A Polícia Militar em Patrulhamento pela Zona Rural de Floresta conseguiu localizar esse trator, que teria sido roubado na noite de quarta-feira. O veículo estava próximo da casa de Nilson Montezol, de 50 anos. Na residência do homem, foi encontrada duas espingardas, seis cartuchos intactos de calibre .28 e outros seis deflagrados, uma tarrafa e mais três redes de pesca. A denúncia chegou para a Polícia Militar de um trator que teria sido furtado de uma propriedade rural e a Polícia Militar foi de encontro algumas denúncias que foram feitas na nossa central. A Polícia Militar foi até essas localidades citadas e se deparou com um trator furtado. E como estava nas proximidades da residência de uma pessoa que foi detida posteriormente, foi vistoriada a propriedade dessa pessoa e encontrado armas de fogo, acessórios de pesca e facões e outras coisas mais. Na companhia da Polícia Militar de Floresta, Nilson Montezol nega o furto do veículo. Tem denúncia, mas não tem... Não, sim, não foi pego, mas o senhor tem várias denúncias. Aí o pessoal fala, igual eu te disse, o pessoal fica forte mesmo, me vem aí, inventa, fala as coisas, mas não tem... De acordo com a PM, o homem tem passagem na delegacia por furto. Sim, na localidade lá ele já é famoso por efetuar furtos a propriedades, residências, utensílios agrícolas ali e já é de muito conhecimento nosso. Por isso, de pronto, ele já foi trazido aqui para nós na SDP. O trator, os objetos apreendidos e o homem foram encaminhados para a delegacia. A dona do veículo ficou contente com o trabalho da polícia. Graças a Deus, né? Ele é velhinho, mas vale os 40 mil. Segundo o tenente da Polícia Militar, Nilson Montezol, de 50 anos, irá responder por furto. Tá, ele vem encaminhando aqui para a nossa SDP e a Polícia Civil, levando em consideração seus antecedentes aí, vai dar prosseguimento ao devido processo legal, possivelmente autuado em flagrante aí por furto. Tchau! 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 Tchau!